Nesse vídeo veremos o algoritmo da subtração. Vamos ao exemplo, 486 menos 35. Primeiro deixamos cada ordem alinhada, ou seja, unidade com unidade, dezena com dezena e assim por diante. Agora subtraímos casa a casa, começando pelas unidades. Então fazemos 6 menos 5, o que dá 1, e 8 menos 3, que dá 5. Como não tem valor nas centenas para subtrair, só abaixamos o 4 e chegamos a 451. Outro exemplo que podemos dar é uma situação como essa, 43 menos 26. Montamos como antes e tentamos fazer 3 menos 6, mas vemos que não dá. É aqui que entra o empresta 1. Para entender essa ideia de emprestar, precisamos relembrar que o 43 pode ser escrito como 40 mais 3 e o 26 como 20 mais 6. Na conta armada, estamos tentando fazer 3 menos 6, o que não dá. Mas se separarmos uma dezena do 40, ou seja, escrevê-lo como 30 mais 10, e passar esse 10 para o 3, teremos 13. E agora conseguimos fazer 13 menos 6, o que dá 7. Só falta fazer 30 menos 20, que dá 10, e o resultado final vai ser 17. É assim que o algoritmo funciona, mas podemos fazer mais rápido, sem essas continhas do lado. Vamos emprestar 1 do 4, que fica 3, e vai 1 para o 3, ficando 13. Daí, 13 menos 6 dá 7. Agora fazemos 3 menos 2, o que dá 1. Assim, chegamos a 17. Mais um exemplo. 1.008 menos 529. Montamos como antes e tentamos fazer 8 menos 9, mas vemos que precisaremos emprestar. Mas a casa do lado é 0. Vamos ter de emprestar da outra, mas ela também é 0. Daí, vamos ter de emprestar do 1. Fica 0 e vai 1 para as centenas. Agora temos 10 centenas, e como precisamos emprestar ainda, vamos deixar com 9 centenas, e passamos uma para a próxima casa. Outra vez emprestamos, então ficaremos com 9 dezenas, e emprestamos uma. No final, vamos ter 18 menos 9, o que vai dar 9. Na próxima casa, temos 9 menos 2, que dá 7. E na última, vamos ter 9 menos 5, que dá 4. Assim, temos 479 como resultado. As outras continhas seguem a mesma ideia, só mudam os valores. Quer aprender mais? Se inscreva no Reducatica!